Lojas brasileiras com uma promoção maravilhosa que é um verdadeiro sucesso, é a promoção Big Páscoa. Além de saborear um delicioso chocolate, o produto de Páscoa em casa pode levar um fó de casarinho, Adão? Exatamente. Olha só que maravilha e concorrer a 1.240 prêmios. E aí dentro dos ovos ou dos produtos de Páscoa a pessoa pode encontrar um vale-brinde. Vai encontrar um vale-brinde e pode vir na loja buscar seu prêmio. Certo, e ainda tem um fó de casarinho. Vamos explicar como é que é. A pessoa vai levar esse cupom pra casa, preencher direitinho e do dia 5 até o dia 15, traz o cupom pra loja e vai passar pela leitora de código de barras. Aí a pessoa já vai saber na hora se vai levar o fó de casar. Vai identificar no momento se já foi premiado ou não. Que beleza, então venha e boa sorte pra você. Vamos aproveitar precinhos também das lojas brasileiras. Tem aqui todos os ovos da Lacta e esse que é o sucesso, não é isso? É o sucesso de 850 gramas por R$16,57. R$16,57 é um preço excelente das brasileiras pra você. E tem Grampáscoa Balduco também que é uma delícia. Olha só o precinho. R$4,99. R$4,99. Vamos falar da condição de pagamento. Comprando aqui acima de R$30,00 você pode dar um chequinho direto pra 30 dias. 30 dias sem juros. Sem juros. Ou então pagar com todos os cartões em 3 vezes sem juros. Promoção Big Páscoa. 1.240 prêmios e 10 Ford Caserinho. Você pode levar um pra garagem. Boa sorte. Eles têm 68 lojas em todo o Brasil. O telefone pra informações é o 268... 3649. Não perca Lojas Brasileiras e a promoção... Big Páscoa Brasileiras.